E aí, bebê? Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meus amores, ontem, na live, eu estava super em dúvida do que eu ia jantar, porque ontem eu não fiz comida não, vou fazer hoje, né? E aí, por fim, pedimos comida onde eu sempre peço, que é no Ligue Ligue, não é nem publi, tá, gente? Pedi um yakisoba, pedi um arroz com os negocinhos lá e gyoza no vapor. Aí, gente, eles, ó, sempre vem quatro bolachinhas da sorte, né? Quatro bolachinhas da sorte. Eles sempre mandam. E eu vou escolher uma pra tirar sorte da nossa segunda-feira aí, né? Que está começando. Peguei esse, eu vou abrir com vocês. Ó. Eu amo, gente, a comida desse lugar. Não é publi, não, tá? Vamos ver. Vocês já comeram, gente? Esse biscoitinho é gostosinho. Ah, não tá quebrado, ó. Eu tenho uma sina de já pegar quebrado, ó. Parece um sorrisinho, ó. E o papel tá aqui dentro. Engolir é feio falar de boca cheia. Vou ler, gente, ó. Já saiu, ó. Então, vamos ler. Há pessoas que amam o poder. Outras têm o poder de amar. Olha que frase linda. Há pessoas que amam o poder. Outras têm o poder de amar. Eu prefiro ter o poder de amar, viu? Eu. Eu prefiro ter o poder de amar. Aí, aqui atrás, tem uns numerozinhos. Pra jogar na mega. Ah, nunca joguei, não, meus amor. Mas é isso, tá? Quero aproveitar e desejar uma excelente semana que se inicia hoje. Tá passando cada dia mais rápido, né? Os dias, as semanas, os meses e o ano. Já tamo aí, ó. Praticamente no fim do ano, gente. Então, vamos ser pessoas boas. Vamos fazer o bem sem olhar a quem, né? E cultivar o amor que ultimamente anda muito escasso, né? O amor é tão lindo. O amor é gratuito. E eu não sei porque tem pessoas que não colocam aí no seu dia a dia. Tá bom, meus amor? Por favor, curte, comenta e compartilha. Eu simplesmente amo vocês, ó. Tem mais três. Pra três dias aleatórios. Bye, bye. Até já.